O que você está fazendo? O que você está fazendo? Bati. O que? Lava o prato. Deixa eu ver se você sabe lavar o prato. Lava o prato. Você sabe lavar o prato? Fecha a torneira aí, está gastando água. Torneira? É. Não, você abriu, fecha. Prato? Você enxagou, agora coloca ali, no escorredor de prato. Lá em cima. Aqui, coloca lá. Coloca lá e lava a colher agora. É, deixa aí. Colher, ó. Pega essa esponja. Essa. Essa aqui não. Essa aqui não. Vamos parar de lavar? Não. Vamos lavar a mão? Não. Você não quer lavar a mão? Vamos? Vamos para lá, Amar. O que você está fazendo? O que você está fazendo? Vamos para lá, Amar. Não. Vamos? Vai, Amar. Vamos para lá. Vamos. Vai ficar lavando a louça aí? É. Quem que te ensinou a lavar a louça? Papai. Papai nada. Não fui eu. Não foi sua mãe? Não. Não foi mamãe? Eu vou para a pata. Vai, vai, vai. Quem? Eu vou para a pata. O que? Pata. Pata? Pega lá a colher. Caiu. Caiu? A colher está suja? Não. Limpa a colher, então. Fecha a torneira ali, ó. Estava vazando água ali. Não. Fecha a torneira. Para cima, para cima. Contrário, contrário, Amar. Não, não. Assim, ó. Gira para cima, ó. Para cima, ó. Viu? Gira aqui, ó. Gira aqui, ó. Para fechar, ó. Contrário, contrário. Para cima. Aê. Não, mas tem que fechar. Esfrega primeiro, depois você abre. Esfrega primeiro, depois você abre, Amar. Tá, então enxágua a colher. Vai, enxágua. Enxágua. Fecha a torneira aí, tá gastando água. Fecha aí, depois você abre. Esfrega a colher agora. Esfrega a colher primeiro, depois você abre. Você sabe lavar louça? É. Sabe? Você prefere ir lavar louça ou brincar? Eu vou lavar louça. Você prefere lavar louça? É. É? Você vai sempre lavar louça agora, né? Vai? Vai. Você vai? Você não vai brincar mais agora. Você sempre vai lavar louça, né? Né, Maio? Ó. Já lavou a colher agora, enxágua. Enxágua. Tem que enxágua ó pra colocar ali ó, lá em cima ó, do escorredor de prato. Já lavou? Enxágua ou enxágua a colher? Eu vou... Lava... 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 Lava papo. O quê? Lava... Lava papo. Você vai lavar papo? É. Mas primeiro lava essa colher aí ó. Lava aí. Enxágua. Abre a torneira. Torneira. Enxágua a colher. Tira o sabão. Sabão? Tira o sabão na água, Maio. Hã? É, tira o sabão. Tira tudo. Tira direito. Eu vou... Tira direito. Tira direito, Maio. Tira. Tira mais sabão. Eu vou... Pronto. Agora coloca lá em cima, do escorredor de prato. Lá em cima. Não, Maio. Não. Não. Não, Maio. Maio, Maio. Não. Lava a colher primeiro. Não, não, não. Enxágua primeiro de novo. Enxágua. Enxágua. É, deixa aí. Não, enxágua. Passa água ali ó. Pronto. Agora coloca em cima do escorredor lá. Lá? Lá em cima. Lá em cima. Aê. Deixa aí. Agora fecha a torneira. Torneira? Torneira? Fecha, fecha. Você abriu. Agora você pega outra colher. E lava. Lá. Esfrega. Esfrega direito. Frega melhor, irmão. É lá? É. Último. Ó, já. Pão. Pão? Pronto. Chá. Não, não. Já lavou, irmão. Enxágua agora. Hã? Enxágua. Não, não, não. Enxágua. Enxágua. Passa sabão. Não, passa água. Passa água. Tira, tira. Tira. É. Deixa a esponja aí na pia. Esponja? Deixa aí, é. Agora enxágua. Enxágua com água. Colher. Garfo. Enxágua é o melhor. Enxágua é o melhor, irmão. Não, enxágua o garfo. Garfo. Garfo? É. Tira o sabão da mão aí. Na mão? Não. Na água. Faz na água. Aê. Não, pega a colher. Pega o garfo. Pega o mesmo garfo. Tira o sabão. Tira o sabão. Na água. Tira o sabão na água, irmão. Joga polka na água, o garfo. Tá. Não. Não. Na torneira. É. Enxágua. Não, não, não. Pega o garfo, irmão. Enxágua. Passa na água. Passa na água. Passa o garfo na água. Passa tudo. Passa tudo. Passa tudo, mano. Passa. Passa tudo. Tá bom, né? Vamos pra lá? Já lavou a louça, né? Hã? Vamos pra lá? Bom, é aqui. É aqui, ó. É aqui, ó. Pepe, pepe. Enxágua. Deixa enxágua, ó. Enxágua assim, ó. Pepe. Agora coloca ali, ó. Pepe ali? Pepe. Vamos pra lá? Pepe ali? Pepe ali? Pepe ali?